A segunda reunião de conciliação entre os rodoviários e as empresas terminou mais uma vez sem acordo aqui em Porto Alegre. A categoria continua em greve e sem previsão de retorno ao trabalho. Para os passageiros, a situação já passou do limite. Enquanto as categorias não cedem, a população tem de conviver com a falta de transporte. Dona Wanda espera pelo quinto lotação do dia. Em poucas horas, lá se foram 20 reais. Com a perna machucada, a espera que já é longa parece pior. A gente é terceirizado, a gente não consegue fazer greve. Trabalhamos com um salário irrisório do que os cobrador, tá? Pelo amor de Deus, eu sei que eles também têm o direito de reivindicar, mas não sacrificar nós. Também foi por causa da greve no transporte que Dona Wanda perdeu uma consulta no médico. Remarcar? Só daqui a três meses. Agora começou praticamente a dar estaca zero de novo. E é um sofrimento, né, Dona Wanda? Eu uso o livro. Ah, nem falo. Vontade de chorar, eu só não choro porque sou mulher, porque eu não chorava mesmo, né? Histórias como essa se repetem nas ruas de Porto Alegre. A desembargadora reuniu novamente os representantes das categorias na tarde dessa quinta-feira. E o confronto de propostas continuou. Nós estamos um passo à frente, né? Se talvez percamos aí 1,8% no índice, vamos ganhar um banco de horas que representa muito mais que 15% de ganho real. Se compararmos a todas as outras categorias de trabalhadores, é uma proposta muito boa e mesmo assim não houve acordo. Essa foi a quarta reunião de conciliação mediada pela justiça. Empresários e rodoviários ainda não chegaram em um consenso. Por isso, o Ministério Público do Trabalho decidiu levar o impasse para os tribunais. É uma medida extrema, porque a gente imagina que num dissídio coletivo as partes cheguem a um acordo. Ou ajuizem o dissídio. Nesse caso, nem ajuizaram o dissídio, nem chegaram ao acordo. O julgamento deve acontecer no dia 17. A desembargadora garantiu que está à disposição para novas tentativas de conciliação. Até lá, o dia a dia de quem pega ônibus é uma incerteza. Vamos estar mais cedo, tu programa uma coisa e não dá para vir para o centro.